Um casal RH positivo possui dois filhos, um RH positivo e o outro RH negativo. Qual é o genótipo dos pais? Este é um exercício de genética sobre a herança de grupos sanguíneos, propriamente a herança do fator RH. O fator RH refere-se a uma proteína que pode ser encontrada na superfície dos glóbulos vermelhos. Se os seus glóbulos vermelhos tiverem essa proteína, você é RH positivo. Caso contrário, você é RH negativo. Este fator é condicionado por um par de alelos, um dominante, outro recessivo. Didaticamente, este gene é representado pela letra R. Para que um indivíduo seja RH positivo, tem de ter pelo menos um alelo dominante no seu genótipo. Por isso, quando o indivíduo tem dois alelos recessivos, ou seja, genótipo homozygoto recessivo, este indivíduo é RH negativo. Vamos para o exercício. Os pais são RH positivo. Isso quer dizer que tanto o pai quanto a mãe têm pelo menos um alelo dominante, que é representado pela letra R maiúscula. O exercício diz-nos que este casal tem um filho RH negativo. A única possibilidade para que eles tenham um filho RH negativo é ambos doarem pelo menos um alelo recessivo. Se eles já têm um alelo dominante pelo fato de serem RH positivo, Então, o outro alelo deste genótipo pode ser um alelo recessivo. Então, podemos concluir que este casal é heterozigoto para o fator RH. Eu espero que você tenha compreendido. Caso não compreendeu, assista novamente esta videoaula. Faça o exercício sem assistir o vídeo e depois verifique para a sua melhor compreensão. Partilhe este vídeo com quem também precisa e até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas Pedro Negri